A gente tá aqui tocando nesse evento hoje, pra essa galera maravilhosa que discuta, maravilhosa vocês e galera, porque a cena do rock aqui no campo, a gente sabe, tá morrendo, mas não morreu porque vocês estão aqui, sempre vão estar aqui, sempre representando o rock'n'roll na nossa cidade, então muito obrigado mais uma vez, e a gente vai tocar mais uma ou duas músicas nossas e mais uns covers aí. A gente vai tocar mais uma ou duas músicas. A gente vai tocar mais uma ou duas músicas.